Esse vídeo vai começar destacando a cultura de Curitiba, um curitibano muito marcante na literatura, na poesia do Brasil, que é Paulo Leminski. Curitibano, atleticano, e eu vou trazer um pequeno trecho de uma obra do Paulo Leminski para começar essa semana de Libertadores, que é o seguinte, a vocês eu deixo o sono, o sonho eu carrego comigo. Eu acho que essa semana isso reflete muito bem, sabe? Eu acho que nessa semana isso fica muito claro, porque o torcedor do Atlético é o torcedor que certamente ele está extremamente ansioso, sabe? Eu estou extremamente ansioso hoje, estou indo para São Paulo, chego lá amanhã pela manhã para uma semifinal de Libertadores, então dormir é uma situação que o torcedor atleticano está tendo certa dificuldade, pregar o olho e não pensar na terça-feira, pregar o olho e não pensar nesse confronto contra o Palmeiras. Então o sono está para os times que estão tranquilos nesse momento, por exemplo, o Flamengo está com 4x0 de vantagem, ou times que não disputam nada, que aí fica tudo muito mais fácil, né? Quando você não disputa, você não fica nervoso, mas o sonho eu quero carregar e continuar vendo o Atlético carregando o sonho com ele. E são vários sonhos que a gente vê nessa semifinal de Libertadores, não é um sonho só, são vários. Um sonho de ser campeão da América, um sonho de conquistar um título, que é uma afirmação para uma luta que o Atlético tem há muitos anos, parece que é uma validação, né? Quando você consegue ganhar a Libertadores, você entra no time dos grandes. E assim, para mim o Atlético já entrou, e eu acho que para todo mundo que tem um mínimo de coerência também. Mas entrar nessa lista dos maiores clubes da América, está ali desenhado na Taça da Libertadores, vai ser, querendo ou não, um sonho realizado. Sonho realizado de ir para o Mundial, como prometeu o nosso presidente Mário Celso Petralha. Se a gente for pegar o nosso elenco, seria o maior título de mais de 90% desse elenco. Você tem o Fernandinho, que já ganhou grandes campeonatos. Você tem o Marlos, que já ganhou grandes campeonatos. Acho que nem o Marlos, se a gente botar na ponta do lápis. Mas desse time jovem, desse time que tem uma média de idade muito baixa, ganhar a Libertadores é um sonho para a história de todos ali. Cada um tem sua história, cada um tem sua trajetória, cada um tem sua caminhada. E seria quase que um título, né? Não seria um título, mas seria um título quase que individual, né? É isso que eu quero dizer. Obviamente seria um título, mas é para cada um chegar ali e falar Cara, eu ganhei a Libertadores. Porque se tu perguntar para o jogador de base qual é o sonho da vida dele, ele pode falar que ia jogar na Europa, ele pode falar que ia jogar na seleção brasileira, mas ele também vai falar que ia ganhar a Copa Libertadores. Porque a Copa Libertadores, para a gente, que é brasileiro, como eu falei, ela é uma porta de validação, ela é uma porta de mudança de patamar, ela é uma porta de consagração. O Atlético ganhando a Libertadores, o projeto que já é muito valioso, talvez o projeto mais valioso do Brasil, ele se torna ainda maior, ele se torna ainda mais forte, ele se torna ainda mais... Entendam o termo que eu vou dizer. Vendível. O Atlético, ele está no processo de SAF. O Atlético, ele está no processo de convencer investidores que vale a pena investir dinheiro no clube, no projeto, no momento, e ser campeão do continente, evidenciar isso para os investidores. E evidenciar isso para qualquer tipo de profissional do futebol. O Atlético, ele fez isso aqui, que seria natural o título da Libertadores, com isso aqui, com essa quantidade de dinheiro, com essa quantidade de possibilidades aqui. Mas agora imagina só se você chegar aqui e investir na gente. Imagina só se você botar o aporte financeiro que você pode colocar. Sabe? Então é o momento que influencia para todos. Influencia para o time, influencia para o clube, influencia para o torcedor. O torcedor do Atlético vê um clube do Paraná sendo campeão da Libertadores, esse clube sendo Atlético, melhor ainda. Primeiro clube fora desse eixo, que é quase, assim, pré-definido. Se você for parar para argumentar, você vai ver tantas brechas nessa história de eixo. mas é um eixo que é quase pré-definido e a gente tem que aceitar a goela abaixo. Mas ganhar uma Libertadores estando fora do eixo é muito mais difícil. E eu acho que é uma história muito mais bonita. E a história do Atlético nessa Libertadores é uma história muito bonita, né? Você tem até uma pegada de numerologia em relação aos 17 anos longe das semifinais. 17 anos de um Fernandinho fora e volta para casa logo nessa temporada onde o clube ele alcança essa essa etapa da competição que por muito tempo parecia tão distante. Imagina a gente falar aqui caramba, gente. O Atlético ele está na semifinal da Libertadores. Parecia algo assim. Há milhares e milhares de quilômetros. Só que a gente chegou lá. Sabe? E o título que parecia ainda mais distante e o título que parecia ainda mais um sonho que realmente estava longe esse título ele começa a parecer assim bem 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 rasinho. Sabe? A gente vai ver ele de maneira mais concreta a partir do momento que a gente passa do Palmeiras. A gente tem que respeitar o Palmeiras e a gente está enfrentando um time grande e a gente está enfrentando um dos times com mais história na competição. o que o Palmeiras é hoje na Libertadores eu espero que o Atlético seja daqui a alguns anos até por ver muitas semelhanças no projeto óbvio que o Palmeiras tem um aporte financeiro que o Atlético não tem mas eu acho que a maneira de se pensar futebol ali em vários pontos tem uma certa semelhança mas a admiração pelo Palmeiras ela fica um pouco de lado porque agora é hora de olhar para a camisa é hora de olhar para os nossos sonhos sabe e até me impressiona saber que com tão pouco o Atlético ele chega nessa realidade porque eu falo tão pouco porque o investimento do Atlético comparado a Palmeiras e Flamengo não dá no cheiro é um investimento que está muito distante é uma folha salarial de assim no registro do BID de nem 3 milhões de reais contra folhas de quase 40 então você está falando de um Atlético que consegue se superar e consegue superar barreiras ali que são inimagináveis obstáculos que separam um investimento desse por exemplo a gente está orgulhoso porque a gente investiu sei lá 70, 80 milhões na temporada só no meio do ano o Palmeiras gastou 84 milhões só com o Cebolinha o Flamengo gastou 100 milhões então assim ainda existe esse gap sabe e mesmo assim o Atlético ele consegue chegar até com uma certa autoridade eliminando os clubes relevantes no cenário da América do Sul sabe aí eu fico pensando se essa temporada a gente já melhorou já conseguiu chegar lá imagina na próxima temporada na próxima temporada quando você já vai ter uma base muito mais sólida você vai ter essa base desenvolvida e ainda vão chegar os jogadores ainda vai ter mais investimento a realidade do atleticano é a seguinte eu vou dar até uma sugestão agora sonhem enquanto é possível sonhem enquanto é possível porque em breve os sonhos de hoje serão realidade em breve o que o torcedor do Atlético considera um mundo distante vai ser o mundo do Atlético como a semifinal da Libertadores já foi um mundo distante como disputar títulos todo ano já foi um mundo distante só que é aquilo que a gente fala de construção é aquilo que a gente fala de um time ter sustentação pra seguir em frente no que ele almeja e o que o Atlético almeja o Atlético almeja crescer cada vez mais o Atlético almeja melhorar cada vez mais como clube investimos muito no setor ali de estrutura vamos investir mais investimos muito na formação de profissionais vamos investir mais investimos muito trazendo grandes profissionais vamos investir mais porque o segredo não vai ser uma equipe um treinador um profissional o segredo vai ser o Atlético Paranaense a camisa do Atlético Paranaense mas toda a estrutura que o Atlético Paranaense oferece todas as condições de trabalho que o Clube Atlético Paranaense oferece então quando o Flamengo chegar aqui e levar um analista um preparador de goleiro um preparador físico não vai fazer tanta falta assim como quando o Corinthians chegar aqui e levar um técnico não vai fazer tanta falta eu acho que o Thiago Nunes ele é um início de um recado muito importante que o Atlético tem a dar o Thiago Nunes e vários outros profissionais e esse recado é mais ou menos o seguinte não é o Atlético que tinha esses caras esses caras que tinham o Atlético o Atlético potencializa cada um o Atlético potencializa o futebol brasileiro a partir do momento que opta ver o futebol brasileiro da maneira mais séria e consistente possível então o que eu busco trazer aqui é vamos sonhar juntos faltam 90 minutos vão ser 90 minutos intermináveis vão ser 90 minutos difícil de passar aproveitem o presente porque o futuro ele promete ainda mais bem mais e não é hora de dormir é hora de sonhar e não é hora de dormir